Não vai pra B, ô, Closer. É, melhor CZ e A, mano. Mas vai ter campanário. Só comunica, mano. Espera, moleque. Volta lá pra B. Meu Deus, só comunica, mano. Tá falando muito aí, velho. Puxa o meio. Espera, não, não, não. O Eeve tá na B, espera. Vai com ele. Embombe, Weave. Caixão. Ô, mano, para de falar, velho. Para de falar. Meu Deus, parece que é o Galvão Bueno aqui no meu ouvido, mano.